Mancini, bem-vindo à Goiânia, bem-vindo ao Atlético, eu sou a Natália Freitas, sou repórter da Rádio Sagre 730, inclusive estamos ao vivo, fazendo a sua apresentação ao vivo na rádio para todo o torcedor do Atlético acompanhar aí as suas palavras como treinador do Atlético. Mancini, a gente fazendo alguns levantamentos quando o seu nome foi anunciado, pegou um retrospecto dos últimos técnicos do Atlético, chegamos à conclusão que você é o maior nome desses últimos que o Atlético teve, é o maior técnico que o Atlético contratou, visto esse desafio que o time tem para a Série A do Campeonato Brasileiro, olhando o nome, olhando também o seu currículo. Como é para você esse desafio de assumir o Atlético, que é um time emergente, que está subindo agora da Série B, visto o seu currículo, você tem um currículo muito recheado, que está pegando um time que está subindo da Série A, da Série B para a Série A. Como é que você vê esse desafio para você, como é esse desafio para você na sua carreira? E também sobre o treles atacante, como é que a chegada dele, já foi no aval seu? Bom dia, Natália. Eu fico feliz por saber dessa aceitação. Eu acho importante, quando você chega num lugar, você ser bem recebido, e eu fui muito bem recebido, não só dentro do Atlético, como em Goiânia, nos lugares onde eu acabei passando rapidamente. E isso sempre é motivo de orgulho, né? Eu acho mais importante você ratificar isso com um bom trabalho. E o Atlético, ele tem uma grande oportunidade de fazer um grande ano, está voltando da Série B para a Série A, é um clube que tem uma estrutura muito bacana, um clube enxuto, com pessoas que realmente botam a mão na massa. Eu já tinha estado aqui outras vezes, e nessas 24 horas já pude perceber que todo mundo está envolvido com aquilo que são as metas do clube. Então, isso é importante de ser citado, porque não é em todo lugar onde você chega que você encontra isso, né? Então, isso acaba sendo um ponto valorado. Dentro de campo, é óbvio que eu ainda não tive como avaliar todo o elenco, né? Sobre o meu prisma, mas isso será feito com calma. Você citou o nome do Trelles, o Trelles e alguns outros atletas. A gente está analisando, porque sempre que há mudança numa equipe, também o mercado se volta para essa equipe, começam as especulações. Mas a gente vai em linha com a diretoria, com o Adso, que já está há bastante tempo no clube, que conhece muito o Atlético. Não fazer nenhuma bobagem, tentar fazer tudo dentro da normalidade, para que o torcedor entenda, e quando ele tiver a oportunidade de acompanhar o jogo do Atlético, que ele esteja certo, que aquela equipe é uma equipe que vai honrar a camisa dele, que vai honrar a parte tática, que vai realmente correr por todos aqueles que vivem o Atlético. Então, eu acho que, dentro disso tudo, é importante dizer da minha satisfação de estar aqui. Porque o futebol, se falando de futebol brasileiro, ele te abre um leque de opções sempre. E em cada lugar onde você chega, você tem um desafio diferente. Então, o meu desafio aqui é realmente ratificar uma grande campanha do Atlético, para que o Atlético possa, cada dia a mais, se fortalecer. Obrigada, Natália. Vitória. Bom dia, Wagner. Aqui é a Vitória, da TV Anguera. Seja bem-vindo à Goiânia. Eu queria te perguntar sobre o planejamento para o Brasileirão. A CBF prevê um início daqui a um mês. O que te dá um certo tempo para se planejar? Então, diante disso, quais são as prioridades para o momento? E o que você pretende alcançar com o time, ainda antes da competição começar? Bom dia, Vitória. O bom é que o Atlético não está largando do zero. Nós estamos com a sensação, neste momento, de que nós vamos abrir a temporada. Mas, na verdade, a temporada, nós já estamos no mês de sete. Então, este Atlético já jogou no começo do ano, teve a parada em função da pandemia. Mas, nós temos aqui no clube uma equipe permanente, competente, que veio dando a esses atletas sempre uma forma eficaz, no que se diz respeito à parte física e técnica. Então, nós não estamos largando do zero. Então, isso facilita. O Mancini chega num momento onde você tem que começar a desenhar o time taticamente. Mas, os atletas, embora todos eles não estejam ainda 100% em o mesmo nível, existem algumas diferenças físicas de valência entre eles, o que é normal em função da pandemia. Então, nós vamos iniciar, a partir de hoje, já voltado também para a parte tática. Porque eu acho importante você fazer um desenho para que essa equipe possa ser competitiva no campeonato. Acho que a palavra de ordem aqui, no dia a dia, é qualidade de treinamento. E a palavra de ordem para os jogos é ser competitivo. Acho que essa tem que ser a cara do Atlético. Obrigada, Lorena. Bom dia, treinador. Aqui é Lorena Gomes, da Recó-TV Goiás. E seja bem-vindo. Eu aguento muito. O senhor falou aí que... O ritmo de jogo é muito importante. Como é que o senhor vai conseguir trabalhar isso nos jogadores também? Tendo em vista que eles já estão aí com jogos oficiais há bastante tempo também. Bom dia, Lorena. Não tenha dúvida que essa vai ser uma pedra no nosso sapato. Nós sabemos que, para se preparar bem aqui, você tem que ter jogos e jogos de qualidade. Normalmente, quando se inicia o brasileiro, você vem dos estaduais. Então, o seu time já está no ritmo. Este ano é um ano atípico por várias coisas. Mas essa vai ter um peso muito grande. Nós ainda falávamos sobre isso ontem aqui no clube. Eu, o Anderson e toda a equipe. Sobre a gente ter alguns jogos amistosos. E o clube já está pensando em como vai resolver a situação. Vamos supor que a gente não consiga fazer nada. Que o início seja em meados de agosto, assim como a CBF já anunciou. Nós vamos ter que nos superarmos, assim como todas as outras equipes. Acho que ninguém vai ter nenhum tipo de privilégio. Lembrando que este é um ano atípico. É um ano onde nós não teremos torcida no estádio. Onde a gente terá alguns protocolos a serem seguidos de segurança. E isso também pode tirar o foco de algumas equipes. Por isso é que nós temos que estar bem concentrados aqui no nosso dia a dia. Para que a gente possa realmente surpreender e fazer um grande ano. Obrigada, Alex. Bom dia, Wagner. É bom estar falando contigo. A gente já teve a oportunidade de conversar no momento do seu acerto na CBN. Falo em nome da CBN Goiânia. Seja bem-vindo. E saber de você como é que é chegar num clube com o trabalho de uma comissão. Que tem profissionais que já tem ali o seu trabalho à frente do clube há algum tempo. Trabalhos consolidados. Caso do Jorge Soter, preparador físico. Caso do Eduardo Souza, que comandou bem esse Atlético no ano passado também. Na Série B, no início dessa temporada. Do João Paulo Sanches. Que já teve quase 50% de aproveitamento do comando do Atlético de uma Série A. Como é que é chegar com a sua comissão em um clube que tem já essa estrutura em termos de comissão permanente? Bom dia, Alex. Olha, eu não tenho a dúvida que facilita muito. Porque os meus auxiliares que chegaram comigo já fazem parte dessa equipe permanente. A partir de ontem não existe mais a equipe do Atlético e a equipe do Wagner Massim. É uma equipe só. E eu fico feliz por ter nessa equipe permanente o João Paulo, o Edu, o Jorginho. Que são realmente pessoas que sabem aquilo que estão fazendo. E isso, de certa forma, me deixa muito focado. Por isso que eu disse anteriormente que eu acho que nós temos que partir rapidamente já para a parte tática. Porque eles estiveram bem atentos a tudo aquilo que fizeram desde o início do retorno até hoje. Para que quando o treinador chegasse, a gente pudesse dirigir o foco para a parte tática. Então, é muito bom quando você tem esse tipo de coisa já desenhado. Nós já temos aqui no clube tudo desenhado até o início do brasileiro, que possivelmente será em meados de agosto, já tudo delimitado. É óbvio que um ou outro ajuste vai ser feito. Mas também é importante quando você tem relacionamentos. E eu me relacionei com eles, não desde ontem, mas há dez dias. Então, tem muita coisa que nós já aceleramos em termos de processo, que demoraria um tempo maior e que já foi feito nessa última semana. Obrigada. Vinícius? Wagner, bom dia. Vinícius, estamos ao vivo aqui no Esporte Notícias. Já tinha falado contigo anteriormente na sua apresentação. Seja bem-vindo de novo. Por essa característica totalmente diferente do campeonato desse ano, dessa temporada atípica, uma temporada totalmente modificada devido à questão do coronavírus, equilibra um pouco, você acha a questão dos clubes, de favoritismo, diminui um pouco o favoritismo dos times grandes ou não. E queria saber da sua característica, porque você tem vocação ofensiva. Os que você dirigiram, muitos com características ofensivas. Você pretende implantar essa sua característica de um time ofensivo, um time crescivo na parte da frente, no Atlético ou, Mancini? Bom dia. Bom dia, Vinícius. Olha, a minha forma de jogar, eu chamaria de agressiva. Ofensiva é quando você vence a maior parte dos jogos com o número de gols, aí as pessoas passam a te olhar dessa forma. Eu tenho, ao longo da minha carreira, em alguns times, times que fizeram muitos gols, mas também tenho, dentro da carreira, e eu acho isso importante para um treinador, que você busque o equilíbrio, equipes que se defendiam muito bem, vou citar o exemplo aí de algumas, a Chapecoense se defendia muito bem, o Vitória se defendia muito bem também, e tenho outros exemplos de times que fizeram muitos gols. Eu acho que o básico do futebol é você ter uma equipe equilibrada. A partir do momento que você sabe se defender e sabe atacar, você chegou perto disso. Muitas vezes, a característica do jogador também faz com que você tenha que atuar de uma forma ou de outra. Nós vamos analisar bem o elenco que temos aqui, se alguns atletas chegarem ainda, e diante disso daí a gente vai escolher a melhor forma de jogar. Acho que o mais importante não é ser ofensivo ou ser defensivo, é ser agressivo naquilo que você quer. Porque quando você bota a agressividade para tudo aquilo que você vai fazer, você gera a intensidade que é o que o futebol exige hoje. Obrigada. André Isaac? Alô, Wagner Mancini, bom dia para você. Aqui é André Isaac, da PUC-TV Goiás. O Alisson Batista disse aí na sua apresentação que esse campeonato brasileiro vai ser atípico. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre isso, até porque tudo que está acontecendo nunca aconteceu no futebol, né? Tem time que não está conseguindo treinar direito, tem time que já está treinando há muito tempo, tem o Flamengo que já está jogando, o Fluminense, o Botafogo. Cada time está vivendo uma situação diferente. E até que ponto isso tudo vai fazer com que o campeonato brasileiro seja realmente atípico, seja diferente? Mancini? Bom dia, André. Olha, eu também acho que vai ser diferente. O fato de você jogar sem público no estádio representa para algumas equipes um peso diferente. porque é duro quando você tem que enfrentar uma equipe fora de casa com o estádio cheio, a pressão muito grande. Não é só a pressão do jogo em si, a atmosfera do jogo, mas também a pressão que exerce em cima da vitragem, em cima das pessoas, do contexto do jogo. O que muita gente não consegue enxergar, mas que a gente sofre. Nós sentimos pressão quando jogamos fora de casa desde o momento em que você chega num hotel da cidade. Você começa a conviver com uma atmosfera diferente. Então, isso, de certa forma, vai mudar. Eu acho que vai repercutir mais para algumas equipes do que para outras. Também acho que vai ser um campeonato mais nivelado. E, por isso, eu acredito muito numa ótima campanha. Eu acho que o atleta tem tudo para fazer uma ótima campanha. É claro que depende de N fatores, mas é importante que você acredite nisso. É importante que você tenha segurança nos treinamentos para que o seu atleta possa chegar dentro do jogo com a confiança para realizar aquilo que foi passado. Então, eu também vejo dessa forma. Eu sigo a linha do ATS. Eu acho que vai ser um campeonato diferente. E acho que nós temos que aproveitar o momento e tentar gerar lições o mais rápido possível de tudo isso que está acontecendo em nossas vidas. Obrigada. Paula? Olá, Mancini. Eu sou a Paula, do Jornal Popular. Bom dia. No Brasil, um técnico começa um trabalho e tem a chance de fazer ali a pré-temporada raramente, com tanto tempo como vai se ter agora um mês inteiro. No caso do Atlético, até mais tempo, dois meses, porque já está um mês treinando, pelo menos fisicamente. Só que o técnico não sabe se vai terminar esse trabalho lá na frente, né, Mancini? Nos últimos 12 anos, por exemplo, só dois conseguiram isso no Atlético, que na Série A nunca ninguém conseguiu. Eu quero saber se isso se torna um desafio para você, de contrariar esse histórico recente do Atlético, e se além dos resultados, o sucesso nos resultados, o que pode te ajudar nisso? Bom dia, Paula. Eu acho que esse é um desafio de todo treinador a partir do momento em que ele chega num clube, porque existem N variações que podem acontecer ao longo do processo com todos os treinadores. Ninguém está livre de sofrer empates e derrotas e de ser demitido. Eu acho que isso faz parte do futebol. Eu acho que o mais importante é quando você encara isso de frente, faz o seu trabalho bem feito, faz com que todo mundo entenda aquilo que deve ser o cotidiano do clube, para que você possa ter sucesso. O sucesso está muito aliado ao trabalho. O sucesso está muito aliado àquilo que todo mundo que vive aquele ambiente pensa. Então, é um desafio, sim. Eu tenho certeza que vou até o final do campeonato, senão eu não estaria aqui sentado com o uniforme do Atlético. Eu acredito muito naquilo que encontrei aqui, acredito muito naquilo que ouvi e vi. E eu acho que tem tudo para ser realmente um casamento muito bom e que seja muito longo. O Mancini não chega para o Atlético para cumprir o campeonato, arrumar as coisas e ir embora. O Mancini chega para o Atlético com o desejo de ficar bastante tempo. Assim como eu já fiquei em alguns clubes pouco tempo, em outros eu fiquei bastante tempo. O meu primeiro clube populista, Rio de Aê, eu saí depois de três anos de contrato. Então, isso é o que a gente busca. Porque quando você tem um período maior, você começa a apresentar outros resultados, que muitas vezes eles não são vistos, porque o tempo acaba limitando. Obrigada. Fernando? Bom dia, Wagner Fernando, do GloboSport.com. Eu queria saber o que pesou na sua decisão para morar aí no CT, se é a estrutura, até que ponto a pandemia interfere também. E o que você pode tirar de proveito disso? Bom dia, Fernando. Olha, não tenho dúvida que a pandemia também pesou, mas a minha opção em morar no CT é exatamente para que eu tenha o mais rápido possível a leitura de tudo aquilo que acontece no clube. Acho que nada melhor do que você viver no lugar onde é o seu dia a dia. O meu trabalho depende dos atletas, dos funcionários, de toda a coletividade do atleta. Acho que nada melhor do que você vivenciar isso de perto. E eu pensei, na primeira vez em que eu vim aqui para Goiânia, eu vim de carro, e eu tive tempo para pensar na estrada sozinho, e eu pensei exatamente isso. Acho que a melhor forma é eu morar no clube. Eu vou propor isso ao Atos, caso a gente acerte o que aconteceu. E o Atos também achou a ideia interessante, porque aqui eu tenho como acelerar alguns processos, que, por exemplo, se eu tivesse que pegar meu carro, ir para um apartamento em outro lugar de Goiânia, eu estaria perdendo tempo para isso. se eu venho realmente disposto e focado a fazer o melhor trabalho possível. Obrigada. Felipe? Bom dia, Wagner. Seja bem-vindo ao Atlético, à Goiânia. Meu nome é Felipe André, eu sou repórter do jornal Hoje. Wagner, eu queria perguntar mais especificamente sobre o Everton Felipe. Ele teve o melhor momento com você no São Paulo. Falaram-se muito bem dele quando ele estava no São Paulo. no seu trabalho, na sua época ali como treinador, depois acabou perdendo um pouco o espaço, não jogou tanto no Cruzeiro. Eu queria saber como que você enxerga o Everton Felipe dentro de campo. Ele é um cara que pode ajudar nas duas pontas, tem a preferência de jogar pela ponta esquerda, é a posição que ele vai disputar. E também se você conhece o Matheus Frizo e o João Vitor. Bom dia, Felipe. O Everton Felipe realmente foi muito bem comigo no período em que eu assumi o São Paulo, em 2019. Ele acabou subindo muito de produção e foi uma peça importante naquele momento quando a gente fez as trocas por atletas jovens, que foram a entrada do Luan, do Igor Gomes e do Anthony. O Felipe acabou casando muito bem com esses atletas e ele subiu muito de produção. E a opção da indicação foi exatamente em cima disso. É um atleta que eu já conhecia na época do esporte, joga pelos dois lados do campo e também por dentro, é um atleta versátil. Mas, além de tudo, é um atleta que tem no seu dia a dia um comportamento muito favorável, que é o que a gente busca também. Às vezes, muita gente olha somente para o desempenho do atleta dentro de campo, que é óbvio que é o mais importante. Mas a gente também tem que priorizar algumas outras coisas. Então, é um atleta de grupo, é um atleta agregador, é um cara que tem muito a somar no dia a dia e, com certeza, vai nos ajudar dentro de campo também. Eu não tenho dúvida disso. Sobre o Friis e o João Vitor, eu já conhecia os dois, à distância, óbvio, e, neste período, agora, até a minha apresentação, eu me intensifiquei mais, busquei informações, que é o que a gente sempre faz com os amigos do futebol, assisti alguns vídeos e tudo mais, e também acho que são dois jovens que podem representar muito este ano aqui no Atlético. Lembrando que o Atlético tem a cara de times jovens, de times atorridos, de times realmente que incomodam os outros. Obrigada. William? Bom dia, Wagner. William Homer, Sidesport Goiano. Prazer em falar com você. Bom dia também, Adson. Wagner, não foi a primeira vez que você foi sondado na equipe goiana. Ano passado, o rival do Atlético, Goiás, acabou procurando, foi atrás de você, acabou não dando certo a negociação, mas agora com o Atlético acabou você aceitando o convite. O que o Atlético te fez pra agradar tanto esse convite que você aceitou pelo lado rubro-negro e ano passado acabou recusando o lado esmeraldinho? Bom dia, William. Olha, eu acho que tudo é momento, né? Naquela oportunidade, como eu também já tinha tido convites do Atlético em outras oportunidades, né? Depende muito de qual é a sua situação na hora, né? Óbvio que no futebol a gente sempre tenta fazer o melhor nos lugares onde passa e nas decisões que a gente tem que tomar na vida, né? O cara tem que tomar decisões. Então, às vezes, naquelas oportunidades não seriam momentos ideais e eu entendi que este seria. Por quê? Porque eu vim até aqui, sentei com o Adson, nós conversamos, ele me mostrou o clube, me mostrou as suas perspectivas, as suas expectativas. Eu acho importante quando você se depara com isso porque você consegue visualizar aquilo que vai acontecer ou que pode acontecer. Depende da gente, depende de mim, do Adson, de todo mundo que vive o Atlético hoje. Então, isso foi um ponto fundamental para que eu aceitasse, além de toda a estrutura do Atlético. São poucos os clubes que têm uma estrutura, e aí eu não estou falando somente de tijolos, eu estou falando de estrutura de seres humanos, né? Estrutura humana. O Atlético tem hoje uma equipe muito grande, com pessoas totalmente envolvidas, e isso acaba gerando frutos diários que certamente vão para dentro de nós também. Valeu, pessoal. Muito obrigada a todos. Até a próxima.